Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Vem! Fala, fala pessoal do canal RSO Antenas Se vocês ainda não é inscrito em nosso canal Inscreva-se, deixe o seu like Deixe o seu comentário E não esqueça de ativar o sininho das notificações E compartilhe o nosso vídeo Pois é muito importante para o crescimento do nosso canal Fala, fala aí pessoal do canal RSO Antenas Primeira atualização aí A marca lança a primeira atualização Para o seu mais novo modelo Marca Sportbox Lançou a primeira atualização para o seu novo modelo Para o Sportbox Edge Primeira atualização versão 1.07 Do dia 29 do 1 de 2024 Olha aí Aparelhão aí bonito Sportbox Edge Nova atualização Sportbox Não sei se Sportbox One aqui Mas deve ter escrito errado Sportbox Edge Sobre esta versão Sobre esta versão Primeira atualização para ativação dos serviços Não é necessário aplicar configuração de fábrica É um aparelho do servidor Team Ghost Aí pessoal Vocês podem baixar a atualização do site De sua preferência O novo aparelho aí O Sportbox Edge Tá Esse já é o Com processador Avalink aí Tá É um novo modelo Que não utiliza chip aí Da Team Ghost Saiu a nova atualização Para este modelo aí Tá Para o Sportbox Edge E fiquem ligados aí No nosso canal aí Tá Porque sempre vocês serão informados De tudo o que acontecer No mundo alternativo Ou no site HD regional Pessoal Pessoal E por hoje é só E vamos em frente E até o nosso próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau